Distração de anos pensando que era fácil É fato, se fosse fácil não existia em qualquer lugar Mas com muita fé e orando no papel só planejando Um jeito foda e aonde quero chegar Já nasci com o não, queria conquistar o sim Fui correndo atrás vendo várias portas fechar Mó, má foi onde entrava e saía o din-din Pensei comigo assim um dia Deus abençoar Pensei comigo assim um dia Deus abençoar Pensei comigo assim um dia Deus abençoar Fudeu, modinha Eu tô na mídia e da mídia várias vem a faturar Fudeu, modinha E do meu som a goma da minha coroa fui comprar Fudeu, modinha Eu fui atrás e sem pensar em desistir corri pra lá Fudeu, modinha Hoje me aplaudem quando ouvi o meu som em qualquer lugar Fudeu, modinha Fudeu, modinha E do meu som a goma da minha coroa fui comprar Fudeu, modinha Eu fui atrás e sem pensar em desistir corri pra lá Fudeu, modinha Hoje me aplaudem quando ouvi o meu som em qualquer lugar Fudeu, modinha Fudeu, modinha Fudeu, modinha Fudeu, modinha Eu tô na mídia e da mídia várias vem a faturar Fudeu, modinha Fudeu, modinha Fudeu, modinha Fudeu, modinha Eu fui atrás e sem pensar em desistir corri pra lá Fudeu, modinha Hoje me aplaudem quando ouvi o meu som em qualquer lugar Fudeu, modinha E aí